Natan ZK, DJ RD, poucas pra entender, olha aí Mente treinada, pra fazer o que a gente quer Dou a carburada, não é pra chamar a atenção de mulher Eu vivo a levada, desde quando eu era ralé Isso é pra provar que o importante é só ter fé Isso é pra provar que o importante é só ter fé A conta se estabiliza, os carvão cai na conta Olha como nóis tá, minha vida eu tô vivendo massa O importante é sonhar, e nunca perder as esperanças Se Deus te deu o bom, vai pra frente que tu alcança Se Deus te deu o bom, vai pra cima que tu alcança Quem sou eu? Pra falar de amor Quem sou eu? Pra falar de arrogância Toco minha vidinha aqui nessa terra Do jeito que Deus me manda, eu já vi Muito ódio e rancor, eu já vi Muita desconcordância Só não passo pano, passo a fada e papilanta Só não passo pano, passo a fada Quem sou eu? Pra falar de amor Quem sou eu? Pra falar de arrogância Toco minha vidinha aqui nessa terra Do jeito que Deus me manda, eu já vi Tanto ódio e rancor, eu já vi Muita desconcordância Só não passo pano, passo a fada e papilanta Só não passo pano, passo a fada e papilanta Só não passo pano, passo a fada e papilanta Só não passo pano, passo a fada Mente treinada Pra fazer o que a gente quer Dou a carburada Pra chamar a atenção de mulher Eu vivo a levada Desde quando eu era ralé Isso é pra provar Que o importante é só ter fé Isso é pra provar Que o importante é só ter fé A conta se estabiliza Os carvão caem na conta Olha como nóis tá Minha vida eu tô vivendo massa O importante é sonhar E nunca perderás esperança Se Deus te deu o dom Vai pra frente que tu alcança Se Deus te deu o dom Vai pra cima que tu alcança Quem sou eu? Pra falar de amor Quem sou eu? Pra falar de arrogância Toco minha vidinha aqui nessa terra Do jeito que Deus me manda Do jeito que Deus me manda Eu já vi muita desconcordância Só não passo pano, passo a fada e papilanta Só não passo pano, passo a fada Quem sou eu? Pra falar de amor Quem sou eu? Pra falar de arrogância Toco minha vidinha aqui nessa terra Do jeito que Deus me manda Eu já vi tanto ó de rancor Eu já vi muita desconcordância Só não passo pano, passo a fada e papilanta Só não passo pano, passo a fada e papilanta Só não passo pano, passo a fada Porque o pano rasga Toco chata Toco chata Toco chata Obrigado.